Então, pessoal, vim gravar aqui pra vocês hoje uma comprinha que eu fiz na lojinha do chinês, nessas lojinhas chinas que tem aqui na Europa, e vou estar mostrando pra vocês o que deu pra comprar, né, com 20 euros e 45 cêntimos. Então, pessoal, esse chinelinho aqui, 4,50, que é ótimo pra trabalhar assim pra quem trabalha na hora de saúde, a gente usa muito, é, com meia, dá pra usar 100, é muito bom, muito confortável pra usar, 4,50 euros. Essa daqui, que eu apaixonei, acho super linda, 7,95, ela foi um pouquinho mais cara, mas ela é de borracha, pessoal. Ela é super móvel, eu achei super linda. Então, essas duas esponjinhas aqui, pra maquiagem, pra limpeza. Foi 1,50, as duas. Essas chuchinhas de cabelo, achei um encanto com o pompom em cima. 1,50, é um euro. Essas balinhas aqui, pessoal, foi 90 cêntimos, é tipo chiclete. E o que mais eu me apaixonei. Nunca fui muito chegada a chapéu. Mas esse daqui, com esse laço aqui, tá um encanto pra praia, pessoal, pra dias de calor, pra ir pra roça. E ele tá no valor de 4,50 euros. E, nossa, foi a melhor compra. Dei uma amassadinha aqui, deixa eu ver. Vamos voltar ao lugar. E, pessoal, olha isso. É simplesmente um encanto. Encanto. Então, pessoal, essa foi a minha comprinha. De alguns itens. Deu valor de 20,45 euros. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigado. 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 O que é isso?